Primeiro bolo de Natal tinha que ser de chocolate, mas esse é especial, chocolate com geleia de frutas vermelhas. Lindo, gostoso, delicioso e a cara do Natal. Bora aprender? Super simples, pra começar a gente faz o bolo, tudo dentro do bolo da batedeira e vai bater bem. A última coisa que você coloca é o fermento e a pitada de sal. Colocou, agora leva pra forma e leva pra assar a 180 graus. Enquanto isso a gente vai preparar o nosso recheio, que vai ser também a nossa cobertura, que é um buttercream. Super simples, vai bater primeiro a manteiga, depois o açúcar, depois o chocolate, creme de leite, pitada de sal e tá pronto. Se eu esqueci algum ingrediente, fiquem tranquilos, porque aqui embaixo na descrição tem a receita completinha. Agora a gente vai montar uma camada de buttercream e uma camada de geleia caseira de frutas vermelhas. Também tem a receita aqui. Tudo pronto, a gente vai levar para o freezer por pelo menos duas horas ou geladeira por quatro. Pode cobrir com mais buttercream e por cima eu coloquei um pouquinho de ganache pra decorar. E aí, óbvio, a gente vai sinalizar que esse bolo é um bolo de chocolate com frutas vermelhas, por isso a gente também decora com frutas vermelhas. E está pronto o seu bolo. Primeiro bolo do Natal pra gente começar com o pé direito. Comenta aqui embaixo se alguém que adora essa mistura de chocolate com frutas vermelhas. Tá fácil. E eu quero muito saber também quais outros bolos que são a cara do Natal pra gente se inspirar e ensinar pra vocês. Gente, essa série tá maravilhosa, hein? Um vídeo mais gostoso que o outro. Até amanhã. Tchau.